Fala galera do YouTube, beleza? JPplayer na área. Bom, hoje eu vou abrir uma série de dicas rápidas de como sobreviver no vídeo. Nesse primeiro vídeo da série, a dica que eu tenho pra dar é, faça muitas contas. Essas contas vão ser úteis pra você armazenar algum tipo de item específico. Por exemplo, uma conta só pra guardar diamantes, uma só pra guardar esmeraldas e por aí vai. Você vai ter um bom espaço quando tiver eventos que tenha drop de itens especiais e que vão ser trocados por outros itens. No Reed geralmente acontece esse tipo de evento, onde você droca algum item especial, como medalhas ou baús do tesouro, pra que você troque ou no dragão de army ou em NPCs colocados pra esse determinado evento. Faça ideias que você possa se lembrar. Por exemplo, evento 001, evento 002, evento 003 e assim vai. A parte ruim dessa dica é que pra cada conta que você vai fazer, você vai ter que fazer um e-mail específico também. Eu costumo fazer os e-mails das minhas ACCs no BOL, porque é bem mais rápido de fazer o cadastro nele e o e-mail de confirmação da ONGAME chega rápido. Aí nesse caso ficaria, evento 001 arroba bol.com.br, evento 002 arroba bol.com.br e assim por diante. Essa dica é bem útil pra que você tenha espaço na sua conta principal. Bom pessoal, essa foi a primeira dica rápida de como sobreviver no Reed. Espero que tenham gostado. Avaliem o vídeo nos comentários e se você tiver alguma dúvida, pode postar nos comentários que daí eu respondo de boas. Deixe o seu like se você gostar e se inscreva no canal pra ficar por dentro das atualizações. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até o próximo vídeo pessoal.